Se tu não acertas esta, tu me cachaça, mano. Enganei. Primeiro clube na formação. Já vais falhar. Vais começar logo bem. Como é que foi? Tu vê quem? Faça de Lisboa. Número favorito na camisola. Esta é básica. Fácil. Artista musical favorito? Sei lá. Esse nome é grande, não é? É português? Não. Não, então não sei. Espanhol? Não. Francês? Começa por Jone. Quê? Começa por Jone. Jone? Eu não sei quem é, portanto nunca vai chegar lá. Não, não sei. Eu não entendo. Jone Maia. Isso é o quê? Rock? Cantor. Então, faz a pergunta ou não? Que idade tenho? Enganei-te, não? Está correto. 25. É que tu estavas à espera. Contra quem foi a minha estreia na seleção? Ok. Contra... Ah, já sei. Vai, mostra. Que idade tenho? Que idade tens? Sim. E quem é que és? Pô, não estás a brincar comigo? Mano, só estou a perguntar. Se tu não acertas esta, não tu me encaixásse, mano. Porque vai-se a posto que vai escrever mal. Hum? Está assim tão difícil, mano? Vamos virar? Não, não. Enganei-te. Não, não. Não. Posso? Fácil. Ele tinha acerto. Eu tinha acerto. Eu faço a este tempo, mano. Eu já me quero meter mais um ano em cima ou o quê? Outra que ele não vai acertar. Primeiro clube na minha formação. Fácil. Primeiro clube. Ele não vai acertar. Não sei se é. Não sei se é. Não é? Não é? Não é? Fala com o que eu vou descobrir. Não, mas eu joguei pouquinho de tempo. Não está amado toda essa. Mas essa não conta como clube formação? Ah, estou. Não. Primeiro clube na formação, mano. Foi o meu primeiro clube. Vou-lhe dar uma para ele acertar. Número favorito na camisó. Se tem escrito no braço, como é que não é? Esta era fácil, foi. Artista musical favorito. Ei, essa é difícil, mano. Eu acho que ele nem lá perto vai. É português? Não. Não é português? Ou tu sabes que tipo de música é que eu ouço, mano? É um gajo do reggaetão, mano. É um gajo do reggaetão? Acertou. Pelo que ele está a escrever, acertou. Acho eu. Ah, ia foda. Eu também dei-lhe as pistas todas, vou. Se não fosse jogador, o que seria? Já errou. Veterinário. Estou ficando lá perto, mano. Empretário? Não. Maior mania como jogador. Ele no balneário está ao meu lado. Pelo menos lá na academia está ao meu lado. Vais falhar. Eu vou falar no contexto de treino. Metir música no balneário. Não. Alegria. Ah, 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 pronto. Já está. Uma. Se não fosse jogador, o que seria? Tem várias coisas que eu poderia ser. Deixa eu ver uma. Tu sabes? Não vai se tratar nunca, mano. Ninguém. Isto tem uma explicação. Tudo por causa da comida lá da academia. Ele nem sabe o que eu escrevi. O que é que escreveste? Cantor de rap crioulo. Ah. Nunca chegava lá. Série favorita. Começa por coletivo. Eu vou dizer a segunda ali. A primeira e a segunda. A e um T. É a segunda um T? Sim. Segunda um T. Mas é conhecida? Eu conheço. Não, mas é conhecida. Sei lá. Sim. E é de que... Não queres que eu te diga logo qual é o nome? Dá pistas ou lá? Uma pista, não é duas. É um bocado de mim. Deite imenso. A e o T. Vai. Perdeis-te? Perdei. Atira da... Isto é o Shooter. É o Shooter. Já sei qual é que é. Já sei qual é que é. Vai. Número que calço. Número que tu calças. Vai falhar. O que é isso, mano? 42, 42 e mais. Não. 42 a 2 terços. Quando nos conhecemos? 2020. Claro. Contra quem foi a minha estreia na seleção? Sim. Ele já estreou há muito tempo. Eu não sei se ele foi daqueles que estreou contra Cabo Verde. Vou perguntar pistas. No último jogo de qualificação para o Europeu, 2016. Será que isto está muito difícil? Setembro de 2015. Diz-me para o jogador que jogava nessa seleção. Jogo contigo no Manchester United, por exemplo. Foi a Suécia? Eu acho que não foi. A Suécia... Eu lembro-me da Suécia, mas eu acho que não foi nesse jogo. Não foi qualificação para o Europeu. Porque nós não apanhamos a Suécia, eu acho. Então, joga comigo. França não foi. País de Gaúcia também não. Suécia também acho que não. Imagina os gatos que tens... Estão a ver o meu plantel todo, não é? Virei. Sérvia. Sérvia. Eu meti Suécia, eu meti Suécia. Suécia. Estiveste perto. Número de calço. Eu estava a fazer a renda. Eu sei quanto é que tu calças, mano. Não precisa as coisas que estás contando. Mas espera aí, isto pode variar. Então escreve, olha, escreve em... Não, eu vou escrever, eu vou escrever. Está certo. Ok. Está certo, senhor. Série favorita. Eu acho que não é esta, mas eu vou escrever esta. Estou a pensar ainda com a minha. E tu já escreveste. A minha série favorita... Tu esta viste de certeza, mano. Não. Eu não sei qual é que escreveste. Eu vou escrever a mesma que tu escreveste. Você é o primeiro, não é? Eu escrevi a mesma. Eu escrevi a mesma. Não, não. Eu escrevi a mesma. Tu pensaste... Tu pensaste tu mesmo. Eu escrevi a mesma só a coisa. Eu sabia que tu gostavas desta, mano. Agora não sabia se era a tua favorita, mano. Mania como jogador. Não sei lá da manhã que tens. Tens tantas, mano. É difícil escolher só uma. Está ou não? Está. Comer frutos secos. Eu ia comer, mas é. Mas os frutos secos vêm sempre com postagem, por isso... Quantos se conheceram? Ele não vai saber. Não sei. Ele vai falhar. A conexão está boa, a conexão está boa. Ele especificou ali, está a certo? Não sei. Jogo contra quem? Jogo contra o Messi. Onde? Açores. O gancho está com a memória em dia. O gancho está com a memória em dia.